Um assunto que tem preocupado muitos brasileiros é o futuro da justiça do trabalho que pode ser extinta ainda nessa gestão do presidente Jair Bolsonaro. E é para falar sobre este e outros assuntos que nós recebemos ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, a diretora da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, Carla Patrícia de Chousa. Boa tarde, diretora. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. É um prazer estar aqui mais uma vez neste grupo para esclarecer a sociedade, para levar aos ouvintes, aos telespectadores, a importância deste ramo do judiciário, que é a justiça do trabalho. Então, em nome da Abrat, Associação Brasileira, nós agradecemos a oportunidade. Quem é que perde mais aí com a extinção da justiça trabalhista? Todos perdem. Todos. E quando eu digo todos, eu me refiro, obviamente, em primeiro lugar, ao empregado, ao trabalhador e também aos empresários, aos empregadores. Porque a justiça do trabalho... Os advogados perdem também com isso? Também. Todos nós perdemos. Todos. Mas a sociedade perde mais. Por isso, me referi, primeiramente, aos trabalhadores, aos empregados e também aos empregadores. Agora, a extinção da justiça trabalhista pode ser interpretada também como uma vitória maior dos patrões? Eu não gostaria de pensar desta forma. Porque a justiça do trabalho, ela vem a coibir também a concorrência desleal. Então, um bom empresário, os bons empregadores, aqueles que lutam arduamente para cumprir a legislação, eles sofrem com aqueles que não cumprem, que concorrem de forma desleal. Então, a justiça do trabalho, ela vem para pacificar os conflitos entre o capital e o trabalho, entre empregado e empregador. Diretora, como que a categoria recebeu aquela fala do presidente Jair Bolsonaro de que hoje o brasileiro quer trabalho e não direitos? A Abrat recebeu com muita preocupação e também indignação. Porque foram vinculadas muitas inverdades sobre a justiça do trabalho e essa foi uma. Na verdade, nós, a justiça do trabalho, quando eu digo nós, eu digo a advocacia e todos os agentes que faz com que a justiça do trabalho funcione, nós precisamos esclarecer à população que a justiça do trabalho, ela não protege ou privilegia, ela aplica os direitos sociais. E nós estamos num país em que 98% das ações refere-se a direitos básicos, como aviso prévio, férias, salários atrasados. Então, quando a justiça aplica a lei e concede àquele que reclama, o empregado, o trabalhador, os seus direitos, ela está agindo em favor da lei, ela está aplicando os direitos sociais. Então, a justiça do trabalho, outra inverdade que se diz, é que é uma justiça cara. Em primeiro lugar, justiça não tem que dar lucro, a justiça deve cumprir o seu papel. E a justiça do trabalho, se é que é para falar em lucro, arrecadou, em 2017, são dados do TST, mais de 3 bilhões e 500 mil reais, recolhimento de custas de imposto de renda. Então, é uma justiça que cumpre o seu papel. Na justiça do trabalho, hoje a legislação já foi aprimorada. Por exemplo, hoje, numa reclamação trabalhista, o empregado já precisa provar aquilo que ele está pedindo, que ele entende como direito ao patrão. Antes, nem isso precisava. Não, sempre. Sempre precisou. Aquele que reclama, inicialmente nós chamamos de ONUS, o encargo de provar. Então, aquele que pede, precisa provar. Então, sempre na justiça do trabalho, aquele que pleiteia, aquele que pede, precisa provar. O que mudou com a reforma trabalhista é que agora, muitas vezes, o trabalhador pode ser penalizado com o pagamento de custas e de honorários sucumbenciais. E antes disso não ocorria. E antes disso não ocorria. E como que as entidades do trabalho, até mesmo a OAB, vem se organizando para manifestar? Teve uma manifestação recente, né? E agora vai ter uma grande manifestação em Brasília, no dia 5 de fevereiro? Exato. Em todo o Brasil, no dia 21 passado, segunda-feira passada, em todas as capitais do Brasil, aconteceram atos em defesa da justiça do trabalho. Aqui em Cuiabá nós tivemos, a OAB participou e o ato aqui em Cuiabá foi organizado também pela nossa associação local, que é a Atramat. No dia 5 de fevereiro, nós teremos o grande ato nacional em Brasília, com a participação da Associação dos Magistrados do Trabalho, Associação dos Procuradores do Trabalho e de várias entidades que atuam direta ou indiretamente na justiça. E como está aí o trabalho em relação àqueles que podem evitar a extinção da justiça trabalhista, no caso aí, a classe política? Nós ainda não tivemos notícia de movimentação, porque foi no início agora de janeiro, essa manifestação do presidente da República, que cogitou-se da extinção da justiça. E nós entendemos que com a posse dos novos deputados, vai haver aí uma mobilização, principalmente na nossa bancada, para que juntos possamos lutar pela manutenção e manutenção digna da justiça do trabalho. Ou vai prevalecer o poder econômico? Nós esperamos que não, que prevaleça os direitos sociais, que prevaleça a justiça, que prevaleça o trabalho e o trabalho digno. Porque o poder econômico está prevalecendo na questão ambiental. Está prevalecendo, inclusive, na preservação de vidas humanas, basta olhar o que está acontecendo lá em Minas Gerais. E vale perguntar. Onde passaram por cima de todas as leis, onde políticos eleitos, financiados por mineradoras, não interferiram numa legislação retrógrada e atrasada e que já matou mais de 60 pessoas. E vale destacar que é o maior acidente de trabalho já registrado no Brasil. Infelizmente, nós temos notícia de que o número de mortos, de empregados terceirizados ou de empregados diretos da Vale, pode representar o maior acidente de trabalho do Brasil. E aí vale a pergunta. E se não tivéssemos a justiça do trabalho? Diretora, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Médio. Em nome da Abrat, nós agradecemos e estamos à disposição. Obrigada, diretora. Obrigada.